Qualificar a gestão das escolas da rede estadual. Esse é o objetivo do governo do Estado ao criar um curso inédito e obrigatório aos diretores das mais de 2.500 instituições públicas do Rio Grande do Sul. O lançamento da ferramenta ocorreu no gabinete do governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, com a presença dos servidores responsáveis pelo projeto. Entre outras questões, o curso aborda temas como liderança, cultura digital, planejamento estratégico e gerenciamento de conflitos. Isso já era um compromisso do governo Sartori. Este ano, agora no final do mês, no dia 27, nós teremos eleições para diretores. As eleições acontecem a cada três anos, então a anterior aconteceu em 2015. Também estivemos durante o mês de março e abril, junto com os diretores, nos reunimos com os 2.500 diretores em reuniões regionais, em salas de aula, conversamos com todos os diretores, compilamos essas informações, essa necessidade e principalmente esse anseio dos diretores em terem um curso de qualificação. E aí envolve a liderança, envolve conhecimento de lei, envolve técnicas de trabalhar, planejamento. Tudo isso está compilado num curso, numa primeira etapa de 20 horas, que já está disponível, e que através da portaria e do edital que foi assinado, regularizando a eleição deste ano, torna obrigatório a quem vencer a eleição fazer essa etapa. Numa segunda etapa, ainda no mês de dezembro, então ainda antes da posse desses diretores, com mais 40 horas, principalmente com os sistemas que são utilizados dentro da Secretaria da Educação, já com os diretores eleitos, então aqueles que foram escolhidos pela comunidade, e ao longo do outro ano também podendo fazer outros tipos de intervenção para melhorar. Então se busca resgatar algo importante de conhecimento, principalmente para diretores de primeira viagem, que agora estão se candidatando e que vão ter oportunidade de gerir a escola. Uma coisa é ser professor, uma outra coisa é ser gerente. Essa consciência os professores, os diretores têm, pediram essa ajuda, é um compromisso de governo e está sendo cumprido. O curso tem carga horária de 120 horas e ocorre no sistema de ensino à distância. Nesse primeiro momento, é dirigido somente a diretores e vices de escolas. Na sequência, a ideia é disponibilizar a qualificação a todos os professores e servidores da educação. Desde 2015, o governo do estado já capacitou mais de 50 mil professores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti